Sem medo da ultrassonografia transvaginal. Um exame de ultrassonografia transvaginal causa bastante receio nas mulheres, mas vamos desvendar alguns mistérios sobre este procedimento. Durante o exame, uma pequena sonda é introduzida na vagina, obtendo imagens do útero, trompas de falópio, ovários e cola do útero. Este procedimento é rápido e indolor. Portanto, mulheres, fiquem tranquilas. O único preparo necessário é esvaziar a bexiga antes do exame começar. Para saber mais sobre este e outros exames, acesse nosso site e baixe nosso guia de preparação para exames. A Clínica Monserrat zela por um diagnóstico preciso.